Quando me casei fui morar para Odibelas, morava aqui na rua, morava aqui neste prédio que está agora todo pintado de amarelo aqui, que tem um ao lado, que vão fazer com certeza, que peitaram abaixo e vão fazer ali qualquer coisa. Minha mãe morava aí e eu morei aí. Depois casei, fui morar para Odibelas e quando o meu marido foi promovido a primeira oficial, já tínhamos mais dinheiro. É que procurámos casa cá em Lisboa, por acaso surgiu esta aqui, que era onde moravam os sogros de uma irmã. Eles compraram uma quinta em Pinheiro de Loures, convivendo e tudo, e foram para lá morar, deixaram a casa e eu e o meu marido viemos falar com o senhorio, ele queria mais dinheiro, mas a gente não tinha, mas ele já me conhecia, também conhecia o meu irmão que teve cá a morar. De maneira que conheciam-nos aqui a família e disse, não, nós preferimos falar com as minhas filhas, mas preferimos ter menos dinheiro, mas saber quem cá metemos em casa, porque eles moravam aí embaixo. E sempre nos demos bem, ainda bem que vim para aqui, sempre levou por um conto e duzentos, naquela altura. E depois há dez, há dez, há quatorze anos comprei este andar, comprei o andar, já venderam o prédio e eu comprei o andar. E, portanto, filhos não tenho, não tenho filhos, não tenho netos. E... Mas vai sempre almoçar à PT, todos os dias? Vou almoçar, vou quase todos os dias almoçar à PT, porque congresso um bocado e depois vou fazer a minha caminhada. E ainda tem muitos antigos colegas, antigos colegas lá de trabalho? Não, do trabalho não vão lá muitas, do meu trabalho não vão lá muitas. Então convive com outras pessoas também lá vão... Mas vão lá outras, vão lá mesmo da... Porque eu era do CTT e eu vou contar a história. Nós éramos do CTT, o meu marido e as minhas colegas, éramos todas do CTT. Só que, entretanto, a PT, as telecomunicações saíram do CTT e como já lá tinham emprestadas, levado e emprestado as nossas, o dinheirinho das nossas reformas, das nossas aposentações, que nós potenciamos à Caixa J de Aposentações, como já tinham levado o dinheirinho tiveram que ficar connosco. Portanto, nós passámos a não pertencer ao CTT a pertencer à PT. A gente nos CTT não tinha nada que fosse de graça. Nada. Tínhamos que pagar tudo. Não havia regalias? Não dava nada de nada. Mas havia alguns serviços só para os funcionários? O que havia eram as obras sociais. Mais nada. Mas isso era a parte que ainda hoje existe no ACS, na PT. O PT também tem um ACS. Se a gente tiver doente, vai lá, vai lá. Temos médicos, temos clínicas, temos isso tudo, pagamos muito menos, não é? Agora, outras coisas não, mas a gente pagava a cota, como ainda hoje pago cota, para irmos para ali. E não é de graça. Nós, o que temos que fazer, fazemos. Eles pagam uma parte, mas a gente também paga outra, não é? Portanto, não é tudo de graça. Mas na PT, nos CTT, não pagávamos. Pagávamos a cota, mas depois não se pagava praticamente nada. Agora, aqui na PT, pagamos. E o que é que fazia nos Correios? Eu, no Correio, era administrativa. E começou a trabalhar com que idade? Com 21 anos, que naquela altura era difícil de me arranjar emprego, muito difícil. De maneira que meu pai arranjou, na altura, meu pai era uma pessoa muito desinibida. Já tinha arranjado emprego para o meu irmão na caixa dos motoristas, que era caixa de previdência. Quando meu irmão começou a trabalhar, meu pai arranjou-lhe para lá. Tinha lá um conhecimento, era presidente, que tinha sido colega dele também. E meu pai era motorista dos CTT. E, portanto, arranjou para o meu irmão, lá também para a secretaria. E depois arranjava-me para mim, quando eu fiz os 21 anos, arranjava-me para mim para eu ir para lá para telefonista. Ainda andei a aprender da telefonista, aí, no meu pai arranjou-me, numa repartição pública, que já não sei qual era, sei que era na Antónia Augusta Guiar. Ia lá aprender da telefonista e tal, que eu nunca tinha... Fazer as ligações, não é? Do PBX. Pois, nunca tinha coisa, mas fui aprender. E, depois, entretanto, abriram vagas nos Correios para datilógrafa. Eu também já tinha isso, o curso. E o meu pai perguntou-me, olha, abriram vagas agora porque não estava. Estava tudo fechado desde a guerra. Desde a guerra que não entrava ninguém. Quem saía, saía dos Correios. Entrar não entrava ninguém. Portanto, foi quando eu tinha 21 anos, começaram a abrir. De maneira que havia 10 vagas para os filhos dos funcionários subalternos, que havia o pessoal superior que estava nas repartições. E o subalterno eram os carteiros, eram os fortineiros e os motoristas. Esta gente é maluca, não é? De maneira que, como o meu pai me disse, olha, isto assim, assim, o que é que tu queres? Queres uma coisa ou outra? Ah, eu, pai, nem olho para trás, eu quero os Correios. Vamos para os Correios. E tinha cá o meu tio, irmão da minha mãe, que era diretor de pessoal dos CTT. De maneira que não houve problema. Era filha de pessoal. Era filha de um motorista. e tinha o meu tio, foi lá ao Cunha. Porque digo-lhe uma coisa, é como agora é. Eu podia ser filha do pessoal do meu pai, que era pessoal subalterno, mas se não tivesse lá a Cunha do meu tio, eu não tinha entrado. Porque sabe quantas é que entraram? Eram 10 vagas. Quantas é que entraram pessoal subalterno? Eu e a filha de um colega do meu pai. Quando comecei a trabalhar, fui trabalhar para a Fontes Pereira de Melo, para a segunda repartição de finanças, que é um prédio que faz gaveto com a atouta borda. Fontes Pereira de Melo com a atouta borda, que está hoje cheio de bonecos, pinturas. Sim, sim. Que foram lá fazer, que não tem ninguém, que deve estar para deitar abaixo ou coisa que o vale, eu não sei, mas há muito ano. Fui trabalhar para aí e este prédio, eu nunca me esqueci porque eu gosto daquele prédio, passo lá, quase todos os dias, vou ao refeitório, mas gosto de olhar porque relembro, foi ali que eu comecei. Um ano depois mudámos para as Picoas, Picoas Antigas, porque agora está lá um prédio novo, portanto estava um prédio no género assim deste, como se fosse este, assim em retorno, assim ao balco, é grande. E havia a estação por baixo e primeiro e segundo andar era o serviço financeiro, do CTT, a segunda de finanças, de maneira que fomos, eu fui para lá. E esteve lá há muito tempo? Estive sempre na segunda repartição de finanças, depois dali, passado uns 20 anos ou o que foi, fizeram um prédio na Avenida da República, que faz gaveto, fica ao pé do galeto, mas faz gaveto com a João Crisóstomo. Foi para esse prédio que eu fui para o décimo terceiro andar e o meu marido ficou no segundo. Continuavam, portanto trabalhavam no mesmo edifício? No mesmo edifício, trabalhámos sempre no mesmo edifício, ali nas Picoas também, ele trabalhava no Andácara e eu trabalhava no outro, nada de confusões, não é? E, portanto, ele ficou, depois ficou no segundo andar, o trabalho dele era mais junto à tesouraria, tínhamos a tesouraria, tínhamos tudo lá no prédio e eu fui para o décimo terceiro andar. E onde ficou até se reformar, não? Aí fiquei até me reformar. Portanto, eu nunca saí da minha repartição. Só mudou de sítio? Só mudou de sítio? Só mudou de sítio. E quando me vi embora, ainda fui medalhada. Ainda trouxe uma medalha e eu elegiu no noticiário oficial. Então, assim qualquer coisa, não é? Então, trabalhou lá. Dedicou-se. São muitos anos, é isso? São muitos anos. Trinta e seis. Quase trinta e sete. Então, tinha cinquenta e oito. E lá consegui, que eles me reformassem. E vim para casa, porque o Maurício já era mais velho do que eu, catorze anos. E já estava em casa. Tinha tido o enfarto quando tinha sessenta e três anos. E, portanto, depois o médico aconselhou que ele viesse para casa. E eu veio para casa. Porque ele ia lá estando, porque eu estava, não é? E assim veio para casa. É um bocado mais chato. E oito anos em casa sozinho. Mas ele não se atrapalhava. Amanhã saía e ia daqui a pé até abaixo. E depois, para cima, vinha de autocarro e até comigo à repartição. E íamos almoçar à cantina que tinham na João Crisóstomo, lá ao fundo. Portanto, para estar. Porque ao princípio de casar ele não queria, não gostava de cantinas. E, portanto, dizia, ah, não quero nada com cantinas. Nunca nada disso. Deixas-me o almoço que eu acabo de o fazer. Eu assim fazia. Deixava as coisas orientadas, a mesa posta e tudo. E ele fazia o almoço. Mas depois vinha de abaixo e ainda tinha que ir fazer o almoço e tudo. Passado um mês, não chegou a um mês. Nem chegou a um mês. Mas eles também têm lata. Os homens não somos só nós. Nós temos, mas eles também têm. Depois diz-me ela assim, chega um dia, chega a casa e diz-me ela assim, olha, Maria Teresa, tu estás muito magra. Tu não andas a comer do jeito que nós lá tínhamos bar. E eu ia almoçar ao bar. E eu ia almoçar ao bar. E depois diz-me ela assim, olha, Maria Teresa, eu acho que tu estás a ficar muito magra. Tu não andas a comer em condições. Eu sempre comi por mal. Sempre comi pouco. E ele tinha a mania de querer que eu comesse. Queria que eu tivesse gorda. Eu sempre fui magra. E o melhor é irmos comer à cantina. Percebi que era eu que não queria estar a fazer o comer. Já estava chateada de fazer o comer e comer sozinho, não é? Olha, eu tenho metade a pensar, é melhor irmos comer à cantina, porque tu estás a ficar muito magra, tu não andas a comer do jeito. Olha, isso é como tu queiras. Se quiseres ir comer à cantina, nós tínhamos duas horas para almoço naquela altura. Entrávamos às nove, saíamos ao meio-dia, e entrávamos às duas, saíamos às seis. Às seis ou às cinco e meia, às cinco e meia. Portanto, se quiseres vais lá ter. E assim foi, no dia seguinte já foi ter, passámos a ir à cantina e é por isso que ainda hoje eu vou... A cantina. E nasceu onde? Eu nasci em Leiria, nos Marrasos, mais propriamente dito nos Marrasos, porque era a estação... O meu tio era fator da estação de Leiria e a minha mãe viveu, aquele tio era solteiro e vivia com a minha avó. E a minha mãe também era a rapariga que ainda estava em casa, também viveu sempre com o tio, com o irmão e com a mãe. De maneira que lá casou e fui alugar uma casinha ao pé da estação e foi aí que o meu irmão nasceu e eu nasci nessa casinha. Então, e aqui no bairro? Já vim ficar há muito, muito tempo. Depois vim para aqui, tinha 14 anos, ali para a avenida de Leiria Garcia. E não se lembra dos sítios assim, onde é que iam às compras, como é que era assim o dia a dia? Ah, eu lembro, ali na Elias Garcia íamos às compras à Praça do Matador, sabe onde era? Onde era? Ao pé do Liceu Camões. Ao pé do Liceu, mas não era essa aí. Não era essa? Porque era onde é hoje o centro comercial. Pois. Onde é hoje o centro comercial é que era a praça do Matador. Iamos aí à praça e de resto era nos lugares que havia nas ruas, mercearias e lugares. Lugares com hortaliça e fruta e havia as mercearias e era assim que nós conhecemos. E depois, quando havia a Feira Popular, sabem onde era? Já nos disseram. Na Clubenca. Quando havia a Feira Popular nós tínhamos um cãozinho e eu e a minha prima que estava na altura, ela e a mãe estavam a viver connosco na nossa casa. Vieram, íamos à noite, íamos a passear o cão. Lá pagávamos o bilhete, a minha mãe lá dava, lá nos dava os quinze testões, a mim, e ela tinha o dinheiro dela, que ela já trabalhava, e íamos dar uma volta a passear o cão. Então, íamos lá com o cão coitadinho, de ver se tão aflito com os pés, com tanta perna à frente dele. E pronto, e aí a vida foi assim. E tivemos uns quatro anos, pois eu tinha 18 quando vim para aqui, tivemos aí uns quatro anos e no fim de quatro anos apareceu aqui esta casa e também o Vá foi o prédio. O senhorio também vendeu o prédio. Então, lembra-se de toda a mudança da Feira Popular para Goubenquino e tudo assim? Lembro, lembro daquilo tudo. E ficaram com pena? Eu fiquei com pena relativa, que eu gosto muito mais da coluna, é muito mais engraçado. Mas nessa altura ainda estava na Elias Garcia, nessa transformação da... Não, 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 já estava aqui há uns anos, há uns anos quando foi aquilo, já estava aqui. E antes de... quando morava na Elias Garcia vinha aqui ao bairro ou não? Não tinha qualquer relação com este bairro? Não, não. Nunca me lembro de ter vindo aqui para este bairro. Ok. Também foi um bairro recente, não é? Sim. Ainda era recente. Eu também não vinha sozinha. A minha mãe não vinha. Na Avenida Elias Garcia nós morávamos entre a Marquês de Tomar e a 5 de Outubro. Portanto, e portanto, da 5 de Outubro para baixo havia até a Marquês de Tomar, havia do passeio contrário ao meu, era daquilo que eu lhe disse, do outro passeio era só comércio. Havia muito. Era pastelarias, era leitarias, era cafés, havia tudo ali. Ali havia tudo. E que outro tipo de comércio é que havia que hoje em dia não há? Drogarias não há. Drogarias havia muitas? Havia. Merciarias também havia, merciarias hoje não há. Aqui na rua haviam três, merciarias. Não há nenhuma. Aqui neste quarteirão tínhamos duas. E a cá? Duas, três. Aqui na rua ainda havia muito comércio, mesmo assim nesta rua. Por baixo da casa da minha mãe havia uma leitaria. Ao lado da minha mãe que está lá hoje, estava a vender frutas. Foi para lá um... Parece-me que é libanês, não é? Libanês é qualquer coisa assim. Foi para lá agora há pouco tempo vender frutas e hortaliças e tal. E não havia mais nada. Quando eu vim para aqui morar, além disso ser tudo só terras e a linha do comboio, para onde eu ia passear a cabela, para ali, porque íamos aqui ao piadeiro e depois íamos para ali passear a cabela. E eu com a minha prima, outras vezes sozinha, mas a maior parte das vezes ia com a minha prima. E tínhamos aqui a parte de trás, quando eu vim para cá morar, era tudo só terras. Aqui atrás. Depois vão ver. Eram só terras. E essas terras eram de cultivo. Umas pessoas aqui da rua. Todas elas tinham um bocadinho... Quais são? Não é? Quem queriam. Tinham um bocadinho para irem cultivar. E tiravam dali a hortaliça, as batatas. Mas era da câmara? O terreno era da câmara? Isso era da câmara. Mas vocês alugavam ou não sabem? Não sei. Mas eu creio que não. Eu creio que era... Iam para lá. Era cedido. Era cedido. E nunca ouvi falar. Se pagassem, eu ouvia falar. Tinha lá vizinhas do prédio, que tinham lá bocadinhos também. A minha mãe é que não, porque a minha mãe não ia. O meu pai também não, que não tinha tempo. O meu pai trabalhava no correio, ainda muitas vezes. Depois de... Fazia os extraordinários. E além dos extraordinários, ainda ia fazer trabalhos em carros de... Em táxis. Ou à comissão. Eu chegava a dormir três horas por noite, meu pai. Para manter a casa e os filhos e dar estudos aos filhos. E, portanto, quando eu vim morar, era aquilo. Depois, quando me casei, fui para Odivelas. Entretanto, depois vinha aqui a casa quase todos os dias à minha mãe. É uma parte das vezes. Umas vezes vinhamos a almoçar, outras... Vinha à tarde quando saía, passávamos por aqui e via como é que eles estavam. Comecei a ver, em vez dos terrenos amanhados, barracas. E, então, começaram a vir para aqui pessoas que não tinham onde viver, a fazer barracas e irem para lá viver. Portanto, aqui atrás, quando eu vim para aqui morar, era só barracas. Porque eu vim morar sete anos depois. Quando ia para ali, passei, eu ia para ali passear a Cadela quando era o tempo dos bocadinhos. Porque depois havia, assim, um carreiro com canavial de um lado e canavial do outro. Sabe o que é o canavial? Daqui de um lado e outro do outro. E tinha o carreirinho, assim, homem. E havia ali, ao pé da escola, não sei se lá existe, se não, a mina. A mina de água. Que as pessoas ali que estavam lá, que depois foram para ali e iam sempre servir de água ali. Ali estava sempre a correr, não é? E muita gente aqui da rua ia lá buscar. E havia ao cimo um poço. Mesmo lá ao cimo, lá ao cimo, já ali para os lados, perto da Quinta do Espírito Santo. Havia lá um poço. Também lá, assim, iam servido esse poço. E depois, mais tarde, mas mais tarde, uns anos depois, tiraram então tudo, arranjaram casas para as pessoas que estavam ali e fizeram o liceu. Que na altura era mesmo o liceu de Dom Pedro V. Olha, ali, aquele terreno que está agora aqui, antes de seguir, ou ali seu, que está deitado abaixo, que não há lá casas nenhuma, eram duas ilhas, chamadas ilhas. Sim. Sabem o que é? Sim, vilas de trabalhadores, não é? Ali eram ilhas, que eram chamadas ilhas, eram casas pequeninas, de duas divisões pequeninas, cozinha, não havia casa de banho, não tinham casa de banho. Portanto, essas necessidades eram na cozinha. E tomar banho era nos Alvidares, que tomavam banho, portanto. Aí eram casinhas pequeninas, que eram chamadas as ilhas. Só havia uma casa maior, que foi aquela de entrada, que era o tal dono da tal mercenaria do prédio da minha mãe, que era do dono. Daí. Do outro lado era outra ilha. O resto era, depois era a quinta das mil, parece-me que era a das mil flores, aquela, que era a seguir. Iamos ter à quinta do Espírito Santo. E do lado direito estava a dita outra quinta, que era, aí era mais um laboratório que outra coisa, havia lá um laboratório de análises. E depois era lá ao cima da quinta do Espírito Santo, que foi de lá que vieram as flores para o meu casamento. Eu casei em casa, só pelo civil, e casei em casa, da minha mãe, mas as flores, mas quis ter flores na sala, quis ter, e falei com o jardineiro, e o jardineiro trouxe-me as flores, nem me levou nada, nem nada. Disse-me, ah, isto é a oferta minha. Também me conheciam aqui da rua, há muitos anos. Não era? Na Feira Popular, cá em baixo naquele lar, que era o Lar Sá da Bandeira, que é a seguir, é quem vem da Conde Palbom, da Avenida Conde Palbom, e das outras, que vêm toda ali, Lias Garcia e tudo. É, acho que ainda é, Sá da Bandeira. Quase em frente ao Hospital do Rego, não é? Sim. Aí, é que era o Lar Sá da Bandeira. Para aí, é que no Natal, antes do Natal, os alentejanos vinham para aí, faziam, assim, umas cercas, e vinham para aí vender os perus. É que eram tantos perus, aquilo era muito engraçado, pois a miúdagem, a gente nova gostava de andar ali de roda, não é? Claro, as perus. Que era disso, nós não estávamos habituados àqueles animais, não é? Vocês costumavam comprar lá o peru do Natal, ou não? Minha mãe comprava. A perua, quando o peru era mais caro. Comprava, comprava a perua. Iam ao cinema? Não. Iam ao cinema quando o meu pai me deixava, à matiné. Íamos à matiné um cinema, que eu já não me lembro o nome dele, que era lá em cima na Duque de Ávila. Mas era com a minha prima uma matiné. E era preciso o meu pai autorizar. Se o meu pai me dissesse que não, era não. Mas depois não ia com o seu marido, não iam ao cinema? Iamos ao cinema, isso foi depois de casada. Depois de casada, isso íamos aos cinemas, mas isso íamos para a baixa. Ah, eu amava. Não, isso íamos todos os domingos. Enquanto não tivemos muito dinheiro, porque nós casávamos e fomos expondo a casa aos bocadinhos. O que eu levei logo foi o meu quarto. O resto foi expondo aos bocadinhos, porque não havia dinheiro. Cada ano juntávamos o dinheiro, mas sempre fizemos assim, nada de prestações. Não tenho cá na minha casa nada que eu diga. Comprei a prestações. Nem estava habituada em casa dos meus pais, nem o meu marido estava habituado a isso. Tinha mais de 400, ele era divorciado. Portanto, já tinha tido casa. Mas ele também nunca quis nada que tivesse a prestações. Ainda bem, porque eu também não vinha habituada a isso e também não quis. Mas não é que juntava-se o dinheiro. Comprávamos a mobília, depois juntou-se o dinheiro. Foi ele que juntou o dinheiro para a mobília, não é? Antes de casarmos. Pusemos a casa, o esquentador, as coisas da cozinha. Tudo o essencial nós pusemos em Odivelas, quando alugávamos a casa antes de casar. Estava o essencial tudo. Ficou tudo arranjadinho, cortinados feitinhos por mim, tudo. Fizemos aí a casa. Depois aí é que fomos, então, juntando o dinheiro e fazer por outras coisas, depois aquilo dentro daquilo que a gente entendia, que estava dentro das coisas, que eram, na altura moderna, que eram as... Foi até um rapaz que nos emprestou as revistas, um rapaz que morava ali no prédio ao lado da minha mãe, que era, nós chamá-lo, não sei o nome dele, porque só o conhecia pelo Engenhar Maluco. Porque ele era engenheiro, o rapaz tirou o curso de Engenharia, mas era assim que desgrave de alto. Era uma simpatia de rapaz, mas é assim de coisa. E andava com as revistas à mão e mandava fazer as mobílias e tal, um rapaz que morava por baixo da casa da minha mãe, uma mercenaria. E ele mandava fazer aí, a esse rapaz, no prédio da minha mãe, a parte de baixo, aquela parte larga, do lado era a leitaria e a parte larga era a mercenaria, porque aquilo tem fundo. E escolhemos a mobílias e depois fomos os dois falar com o rapaz que morava em baixo. Ele foi lá acima, nós dissemos, ele foi lá acima. O meu pai não me deixava, o Joana, nem com já a noiva e eu saía alguma vez sozinha com o meu marido. Nada. Sempre, sempre em casa. E o meu marido teve que mudar de repartição. Porque ele estava na minha repartição e logo o meu pai, quando ele foi falar ao meu pai, ele me foi pedir em casamento. Tive de ser assim. Senão o meu pai não me deixava namorar. Mas quando lá combinei com ele, foi a minha mãe que me assinou, e ele foi lá a casa, a hora do meu pai estar, e fui lá falar com ele, mas pediu logo em casamento. Foi logo. Minha prima. Como será que era sério? E o meu pai não pôde dizer que não, porque ele já tinha a vida feita, não é? Já era na altura segunda oficial, já tinha uma vida organizada. Não pôde dizer que não, olha, e não teve outro remédio, senão dispensar a filha, porque o meu pai não havia maneira. Não era tramado. Não. Não. Deixava namorar. Quando vinha algum rapaz aqui da rua que me pedia namoro, eu tinha que lhe dizer, ó pai, falando assim assim, pediu-me namoro. Posso? Não, senhor. Parece que ainda hoje estou a ouvir. Era assim de pausar. Não, senhor. E depois dizia ao meu irmão, olha, fulano assim assim, não vou dar a entrar cá em casa. O seu irmão era mais velho? O seu irmão era mais velho? Tinha mais ano e meio. Sim, mas pronto, já protegia, não é? Já tinha que fazer a função de... O meu irmão protegia, não é? Não, mas o pai delegava nele essa terra. Mas ele não podia agradar. Era ordens, ordens tinham que se cumprir. E a ordem do meu pai era a lei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.